Já estamos no YouTube, hein? Tá, deixa eu só mudar aqui. Maurinho, me coloca como confitrião. Ah, então vai no outro. É que eu não estava te vendo aqui hoje, então... O microfone está ativado. Deixa eu ver de onde é esse bairro. Então, eu estava falando sobre o poder da fé. A fé, a palestrante. O que deu hoje? Então, eu estava falando isso... Deixa eu só ver se é de onde eu... Ah, Eugenia Abraão, eu acho que eu estava falando. Pronto. Aí, eu estava falando sobre o poder da fé. A certeza de uma coisa boa vai acontecer nas nossas vidas é uma coisa interna tão forte que precisa passar para uns muito tempo, como foi para mim e para outros menos tempos. Mas é a certeza. Quando você fala para o Deus ou fala para o universo, fala para qualquer coisa que você acredite, eu desejo isso ardentemente. Sabe? Eu desejo, eu quero isso. Então, eu acho que naquele dia, naquela tarde, ou naqueles dias de pandemia, eu desejei muito ardentemente uma oportunidade para sair daquela ociosidade. Mas é a certeza do que você fala para o outro. Ah, é o Amauri que estava com reflexo. Aí, então, aquela certeza, a fé... Muito ruim. Quando você coloca um sonho na parede, uma data da sua casa, do seu carro, do seu padrão de vida, de tudo aquilo que você quer, e você fala com fé e coloca aquilo e visualiza, realmente você criou um poder muito grande. Eu lembro que eu ouvi os diamantes da Amauri quando eu ia. Eles falavam disso. Eu falei, como é que é essa fé? Porque eles acreditavam tanto naquilo. Porque quando aquilo sai de dentro, vai para uma coisa que você colocou numa foto, botou uma data e desejou ardentemente, aquilo ali tem uma força incrível. Acreditem nisso. E naquele dia, naquela tarde de final de maio, eu acho que eu desejei muito. Porque logo depois apareceu aquela propaganda. A bilionária Atomos vem para o Brasil. E aí eu deixei aquilo passar, mas alguma coisa falou assim, volta lá e vê aquilo. Não era eu, era uma coisa que eu desejei com muita fé. Volta lá e vê aquilo, que aquilo vai ser uma grande oportunidade para a vida sua e da sua família, dos seus filhos que estão cadastrados hoje e bem qualificados. Então, isso é fé. É isso que você tem que desejar ardentemente. Eu desejo chegar a um Sales Master, eu desejo chegar a um Diamante e criar um plano de ação com as informações que vocês irão obter hoje com a Josinete. Vai falar um pouquinho da... Você apertou para a decisão. Que vocês irão obter hoje com a Josinete. Então, aquilo aconteceu, eu fiz o meu cadastro, peguei todo aquele ensinamento, que durante 30 anos foi útil a vida inteira, mas não para a atividade desse negócio, mas foi para a minha vida. Mas chegou a hora de pegar aquele ensinamento de muitas convenções, seminários, e mais o padrão de oito passos, e colocar dentro dessa oportunidade, que já estava lá com o Ranjupá, mas nós não tínhamos nada. Nós não tínhamos nada, porque ninguém falava espanhol, ninguém sabia que tinha um treinamento, todo mundo sabia que era uma empresa. E isso foi evoluindo. Então, pessoal, isso é fé. Desejem isso ardentemente no seu coração, a ponto de ele chorar de tanta alegria, de tanta dor, de tanta fé, que você está desejando uma coisa que vai acontecer. E é isso que a Josinete vai fazer nesse dia feriado. É uma pessoa muito querida aqui, da Tijuca, que a gente está sempre se vendo. E eu conheço um pouco da história dela. A mulher corajosa, guerreira, que vai pegar esse ensinamento que ela tem, que hoje ela vai usufruir, depois de tantas lutas dentro do multinível. Ela sabe, eu sei, tenho certeza disso, que ela vai realizar o sonho dela. Então, é com muito prazer que eu apresento. Nem era eu que ia apresentar, mas eu fico emocionado. A do Josinete, que é uma pessoa carismática, simpática, dedicada a esse negócio, com muita experiência de vida. Se, por acaso, você não gostar do que ela vai falar isso, não interessa hoje. Amanhã vai ter outro. Mas, com certeza, ela vai dar o melhor que ela tem. E é sincero isso, sai do seu coração. Tá bom? Josinete, boa noite. Desculpa eu ter me estendido aí, que eu começo a me emocionar e falo muito. Seja bem-vindo. Obrigada, Ricardo. Suas palavras são inspiradoras. E se eu sou alguma coisa, porque eu tenho pedaços de cada pessoa que passou na minha vida. Uma delas é o meu amigo inesquecível, Mauri Reia, e a sua família. Eles têm uma grande contribuição na formação da minha vida profissional, da minha vida em multimídia. E aqui eu estou encontrando outras pessoas que estão somando e criando, forjando esse meu caráter, porque isso tudo é forjado com as pessoas que a gente se aproxima dela. Pessoas inspiradoras, como o Hudson, como o meu Japinha tão querido. Me desculpe essa intimidade, mas é assim que eu vejo. O Emílio. Você, Ricardo, essa pessoa simples, essa pessoa pura, essa pessoa que só deseja contribuir para o bem do outro. Então, essa é a fé. É a prova daquilo que você não via. Você teve fé, você esperou, e hoje você está concretizando isso. Então, se liberdade financeira que você conhece é o quê? E se tempo e dinheiro não fosse problema para você, como você estaria agora? a Atom, ela chegou e nós, é uma empresa que nós não precisamos ter fé. Ela já foi concretizada. Por quê? Os dados dessa empresa, os dados do CEO já dizem isso. Então, se hoje você tivesse tempo e dinheiro, por quê? nós conhecemos muitas pessoas que trabalharam a vida inteira, construíram um belíssimo patrimônio, mas não tiveram tempo de usufruir. E muitos, antes de usufruir, morrem, deixam para os filhos. Quando os filhos dão continuidade, ótimo. E quando eles destroem para o pai construir. Nós temos prova disso todos os dias. então, nós aqui estamos trabalhando para a construção de um patrimônio que vai até terceira geração nossa e que não tem como eles destruírem, não. Vocês vão entender, mas como eles não vão destruir? Nós vamos entender isso. Então, o que eu faria com o meu tempo e com o dinheiro que hoje, na minha mão, eu pudesse fazer o que eu quisesse, comer o que eu quisesse comer, eu pudesse pensar num restaurante, que eu tinha assim, que eu tenho um desejo de muito tempo de ir e chegar nesse restaurante, olhar o cardápio sem me preocupar com o lado esquerdo, com o lado direito, que é o lado do preço. Isso é liberdade. Eu quero comer o que eu gosto, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu sonho. Eu quero visitar um lugar, eu quero visitar uma parede, eu quero ver familiares. Cada um tem seu desejo, tem seu sonho. E isso aqui a átome pode nos proporcionar isso, desde que trabalhemos. Nós temos um trabalho a fazer. Hoje nós temos um trabalho que o seu resultado vai nos possibilitar. Isso. Então, como que isso acontece? Pode acontecer. acontecer. Travou? Travou? Travou. Qualquer coisa sai e entra de novo, melhor. Josinete, está com o mouse? Não. Ah, não, já foi. Agora já foi. Então, seguindo os passos do nosso querido Hudson, e sempre lembrando daquilo que eu tenho aprendido com ele, com a Mauri, com todos que estão aqui, vale a pena, esse é um momento agora de reflexão. Nós estamos, nós temos que olhar o mundo que nós estamos vivendo nele, a nossa realidade, a realidade da sociedade em que vivemos. Nós entramos para a Atom e a Mauri me chamou, o Hudson, o Ricardo chamou a Mauri, estamos aí com esse envolvimento há quase dois anos. E sempre construindo um trabalho, construindo o nosso negócio. E nós precisamos refletir nisso, essa liberdade, que ela não vem de um acaso, ela vem de uma decisão. Mas eu, para decidir, eu tenho que estar disposto. Disposto o quê? A trabalhar e a aprender. Não adianta eu trabalhar sem aprender. Por isso nós estamos aqui hoje, feriado, quinta-feira, oito horas da noite. Tivemos um dia, uns dormiram, descansaram, outros estudaram, tiveram com família, receberam visita, visitaram, e estamos aqui no final desse dia, oito horas, aprendendo. Porque nós fizemos o quê? Tomamos uma decisão. a decisão de ter uma vida. E no nosso país, nós temos aqui uma média de idade de aposentadoria para homens 65, mulheres 60. Eu me aposentei com 53 anos e perdi 40%. Agora, imagine eu viver de aposentadoria. Isso nunca foi no pensamento. até porque é um valor que não dá para manter um padrão de vida que eu quero ter para mim. Ainda não tive, mas eu quero ter, por isso que eu estou aqui. Então, vamos refletir em mais uma coisa. O que está acontecendo aí fora? Essa pandemia, nós conhecemos bem próximo de nós a e-commerce, que é a compra online. Então, tem dados que merece que a gente estude. Foi o que o Ricardo falou agora há pouco. Vamos analisar. Anotem isso. Escrevam isso numa folha para que isso fique na cabeça gravado. E eu penso que isso vai servir de argumentação para mim e para outros para quem eu vou levar essa palavra. Faturamento do e-commerce brasileiro tem alto de 48,4% em 2021. Isso é muita coisa. Empresas com faturamento de 2%, estão pulando de alegria, 3%. Nós temos aqui nessa sala empresários como o Hudson com a sua fábrica, tem o Amaury, tem o Ricardo e outros mais que... Jarismar e outros mais que estão aqui conosco, empresários, e eles sabem o que é conseguir um lucro com os seus negócios. Tem que trabalhar muito e o lucro é bem pequeno, mas temos que continuar. Então, a e-commerce faturou 161 bilhões em 2021. Isso não é pouca coisa. E a e-commerce registra alta de 20,56% nas vendas de janeiro. E aonde nós estamos inseridos? É nesse negócio. Então, hoje, a nossa casa virou uma mina de ouro. Eu estou dentro da minha casa. Cada um de nós aqui estamos dentro das nossas casas. 34 pessoas, a Maurita lá em Curitiba, eu e o Ricardo estamos aqui, o outro está em Minas, o outro em Niterói, São Gonçalo, Rondônia, Bahia, cada um de nós estão gente fora do Brasil, estamos aqui juntos nessa sala. Então, aonde? na nossa casa virtualmente. Então, a nossa casa é uma mina de ouro. Basta a gente fazer uso disso. Sem sair, sem correr riscos na rua, sem gastar dinheiro com gasolina, com passagem, e aqui nós estamos focados, querendo aprender e trabalhar para ganhar com isso. E o nosso querido, amado, respeitado, a pessoa com quem eu sonho em conhecer, em conversar, dar a minha um aperto de mão e dizer a ele muito obrigado. Você foi um instrumento de Deus para realizar os meus sonhos. Deus falou o seu coração e você reproduziu isso. Este homem que nada mais, nada menos, ele foi convidado para ser capa dessas duas revistas. Quem conhece a área financeira, o mundo dos negócios, sabe que para participar dessa revista e ser convidada a ser capa dela, fazer parte, está aí a nossa estrela, tem que ter um faturamento considerável. Então, a Atme Porto de Ação Limitada, ela foi fundada em 1º de junho de 2009. É uma adolescente fundada pelo esse lindo Anjo Parque, este homem de um grande coração, de um grande ideal e que ele não ficou com isso para ele. Hoje, nós temos membros globais, cerca de 16 milhões de pessoas. Um passo, uma decisão deste homem, mudou a vida de quantos milhões de pessoas. Olha o legado que ele está deixando. E qual é o legado que eu vou deixar que você vai deixar para a sua geração futura? Como você vai ser lembrado? Como o seu Anjo Parque vai ser lembrado? pela sua família e por todos nós. Então, e olha, com tudo isso, ele tem apenas 650 funcionários trabalhando. E ela chegou para nós, assim, efetivamente, em março, abril. E estamos aí aguardando ardentemente que em maio possamos começar com as compras dos nossos produtos. Olha essa empresa. Vamos analisar outro fato importantíssimo que nós temos que analisar. Esse pequeno edifício que nós estamos vendo aqui, que é a sede da Atme, lá na Coreia, que vamos estar juntos lá. Quantos, não sei, mas esse é um grande desejo meu. Ela tem uma área total de 14.413 metros quadrados. Será que você tem, imagina, já imaginou o que são 14.413 metros quadrados com cinco andares? Este edifício, esta obra, este palácio, ele é uma referência, não só na África do Sul, mas para muitas pessoas em diversos países. ele pensa tanto nas pessoas que olhem só aqui que coisa linda essa sala, são salas de reuniões, olha essa sala aqui, nós vamos ver outras salas. Ele pensa tanto nas pessoas que ele construiu aqui um estúdio de televisão que poucas televisões têm. E ali tem salão de jogos para que as pessoas que trabalham ali possam trabalhar felizes, satisfeitas, relaxadas. para ele isso é importante, porque ele pensa nas pessoas, quando elas têm condições, elas produzem melhor, elas têm qualidade de vida, é isso que ele proporciona. O respeito pelas pessoas, pelos seus colaboradores, por nós que somos membros dela, então ele respeita isso, ele respeita até a terceira geração. E aqui no Brasil não é diferente, nós temos um presidente que uma coisa que me encantou, nas primeiras palavras, no seu primeiro discurso, aquilo eu nunca esqueci, eu estou aqui para te servir. Quando que o presidente, com o currículo que o nosso André tem, ele falar isso que a sala dele não tem porta, ela está aberta para chegarmos, visitarmos e falar com ele. e ele está aqui no Brasil para nos servir, um presidente, aonde a gente encontra isso, um presidente de uma empresa, um senhor de uma empresa aqui no Brasil, falar dessa forma tão simples, pensando no outro, isso é unidade, pensar no outro, sempre querer aprender. Ele que é meio coreano e meio brasileiro, porque ele viveu aqui desde a sua infância durante muito tempo, estudou, ele estudou lá em São Paulo, na USP de São Paulo, foi a sua primeira formação e depois foi para a Coreia e lá foi, fez outras faculdades, fez o curso de direito e outros e outros cursos, trabalhou em grandes empresas. E hoje ele foi selecionado, convidado para estar conosco aqui na Acre do Brasil, em São Paulo, lá nas Torres Gêmeas, onde está o nosso escritório, muito bem instalado, com essa mesma cultura, com esse mesmo desejo de dar conforto, de nós chegarmos lá e sermos recebidos com muita alegria. Então, a Atome do Brasil está na Avenida das Nações Unidas, 12.571 em São Paulo, lá no Morumbi, na área nobre de São Paulo. E assim, é isso que temos para nós. E como que a gente vai trabalhar? Bem, estamos em nossa casa trabalhando. De que forma? Uns estão no celular, outros estão no computador. E ela é um e-commerce inteligente. Nós podemos desenvolver este negócio a partir do nosso celular. Basta que eu tenha um celular, eu posso desenvolver. Eu tenho um tablet, eu tenho um computador. E aí eu vou comprar os meus produtos, aquilo que eu preciso e ganhar dinheiro com ele. Isso é um e-commerce inteligente. Porque e-commerce, nós temos várias. Temos Amazon, temos o Shopping, há pouco tempo, chegado no Brasil, que a gente pelo menos ouviu falar, eu pelo menos ouvi falar. Tem pouco tempo, já comprei nele, tem a Amazon, tem o Submarino, enfim, tantos outros, mercado livre, mas ali eu apenas compro. Alguns me dão o direito a ter pontuação para a compra futura. Aqui não, tudo que eu comprar, desde uma pasta de dente, uma escovinha de dente para a minha higiene, eu estou ganhando. Porque ela entende que eu sou colaborador e eu também faço parte, eu compro com ela. Então, ela me bonifica. Mas como que isso é feito? Como que isso? Quanto que eu pago? Absolutamente nada. As características dela é cadastro gratuito, não tem ativação marcial, você vai comprar o que você precisar e o que você desejar e quando desejar. Você não tem pedido nenhum porque você compra o que precisa, não tem anuidade, você não tem que renovar o cadastro, pagar para renovar e você, quando traz pessoas para fazer a mesma coisa que você vai fazer, comprar aquilo que precisar, nós vamos ganhar juntos. Mas como é que é isso? Como que isso acontece? Então, aqui você compra aquilo que você quer. E seu Anjo Parque, em um dos seus discursos, ele disse o seguinte, que ele quer fidelizar as pessoas pelo produto que ele oferece. Se ele tem um produto de qualidade e um preço acessível, essa pessoa vai querer continuar aqui. Então, isso que ele entende que é fidelizar. Não é obrigar a essa pessoa a ter uma compra mensal. Ela tem que ter, precisando ou não tem que ter. Não, ela vai comprar porque ela precisa, porque ela quer comprar novamente, porque o seu gel dental acabou, porque o seu café acabou, porque o seu absorvente acabou. eu vou precisar repor. Então, assim que ela faz conosco. Qual é a sua estratégia? Ela usa aqui a estratégia Mastige, que é qualidade absoluta e preço absoluto. Ela não abre mão da qualidade e nem de um preço que seja acessível. mas quais são os produtos aqui? Nós vamos ver uma quantidade enorme. Só de marca átomo, nós temos 450. Temos desde produtos para higiene pessoal, como já falei, da pasta de dentes, sabão para lavar roupa, detergente para louça, são biodegradáveis que vão contribuir com a natureza. E outra átomo, o Brasil já faz parte da átomo há muito tempo, desde que ela começou a produzir a sua pasta de dente com o própolis. Própolis da Átomo é mineirinho, é ali vizinho, lá do Hudson, do Emílio, é lá de Minas. E a sua escova, ela é feita com nanopartícula de ouro. Olha só, escovar dente com ouro. Que coisa espetacular. Quanto que eu podia imaginar isso? Vou ficar com boca rica. Então nós temos aqui essa escovinha aqui maravilhosa, que quem já experimentou, não fica mais. Jefferson Sepp, em sua palestra, ele falou coisas muito especiais sobre essa escova. Agora, como é que isso é possível? Isso é possível da seguinte maneira. Já falamos que a Átomo é um e-commerce inteligente. Por quê? Hoje eu fui ao mercado. Todo produto que eu comprei, ele foi, ele passou pela fábrica, alguém fabricou. Temos aqui empresários com fábrica de papel. Ele tem a fábrica, ele fabrica, ele vai vender para o atacadista, que depois vai vender para a loja, que depois vai chegar até a mim. Eu vou comprar ali, meu rolo de papel, meu papel higiênico, meu guardanapo. Então, o que eu comprei hoje no mercado, teve um fabricante. Depois foi para o atacadista, foi para a loja, esta loja fez publicidade, que o mercado tem que fazer publicidade, e eu cheguei lá, que sou consumidora, e comprei. Então, tudo isso tem um custo enorme. É uma cadeia. Porque o atacadista, o fabricante precisa ter lucro, o atacadista também, a loja também, e quem faz o marketing também precisa. E eu pago isso tudo. E o que é e-commerce inteligente? Eu vou comprar direto da fábrica. Eu estou comprando, eu vou entrar no site da Atom, e vou comprar o que eu necessitar. Por isso, eu posso pagar menos, e ganhar por aquilo que eu estou comprando. Olha que coisa louca. Mas como isso acontece? Toda vez que eu compro um produto, bem, a Atom está em mais de 50 países no mundo. Como é que isso acontece na Coreia? Como é que isso acontece nos Estados Unidos, em Portugal, na Alemanha, na Suíça, na Austrália, aqui no Brasil, no México, na Colômbia, moeda diferente. E aí? Como é que isso é possível? Cada produto tem o seu ponto valor. Quando eu compro um emorrim, que é um antioxidante sensacional, tudo aqui, eles não trabalham com adição, química, eles trabalham com o produto em si. O emorrim, por exemplo, ele é um combinado de plantas e raízes, que foi estudado, testado, essa combinação durante muitos anos e é perdido do governo coreano. E hoje, a Atom, ela tem, ela, ela vende esse produto. Ficou exclusivo para ela. ela também tem, vamos colocar aí a pasta de dente. Então, quando eu compro um emorrim, ele vale, vamos colocar, 54.600 pontos. Isso é uma referência para nós, ainda na nossa realidade. Nós vamos saber isso bem certinho, quando sair a tabela de preços. Aí nós vamos ter a certeza de como isso vai acontecer. Quando eu compro uma escova de dente, 5.000 pontos de valor pessoal que vem para mim. Então, eu comprei um emorrim, 54.000, comprei mais 5.000, a pasta de dente, 54.000, e mais um sabão, 3.600. Passei aí de 60.000 pontos. Toda a minha compra, ela é a pontuação acumulada. Dentro do mês? Não. Dentro do ano? Não. Ué, mas quando? Sempre. Nunca vai perder a validade. Isso sempre vai ser depositado em uma caixinha. Nós vamos entender melhor aqui. Quando eu fiz o meu cadastro na Átua, eu recebi um número de código. Quando eu convidei a primeira pessoa, essa pessoa aqui do meu lado esquerdo, eu a convidei para ela fazer a mesma coisa que eu. E aí eu convidei a segunda pessoa. Na realidade, nós vamos entender isso muito bem, como se forma isso, no sábado às 17 horas, com o Woodson. Ele explica isso de uma forma didática, e nós vamos aprender. Ele vai falar exaustivamente, vai tirar todas as dúvidas, nós vamos entender. Isso aqui é só para a gente aguçar, ter uma ideia de como isso pode acontecer. Então, as pessoas que estão do meu lado esquerdo, começaram a fazer as suas compras. Eu fui comprando, comprando hoje, compro amanhã, compro depois. Cheguei a 315 mil pontos pessoal aqui. Eu cheguei, fiz minha compra. Quem eu cadastrei, que eu trouxe, que eu apresentei, fez uma compra hoje. Vamos falar de hoje. Ele fez 15 mil pontos. Aqui, o outro fez 154 mil e 600 pontos. Aí, nesse caso, é considerado ponto valor de grupo. Porque é o grupo de pessoas que está do meu lado esquerdo, e o grupo de pessoas que estão do meu lado direito. E eles estão comprando hoje. Igual eu fui no mercado, quantas pessoas estavam lá no mercado comprando? Quando eu saí, muitas pessoas ficaram lá. E muitas pessoas também chegaram depois de mim. E hoje, essa hora, ainda tem gente chegando lá para fazer compra. Então, é o dia inteiro, a gente comprando aquilo que precisa. O outro do meu lado direito fez 89 mil pontos. Ponto de grupo. Ele fez aquilo que ele precisava. O outro fez 113, o outro fez 3 mil, o outro fez 22 mil pontos. O que ele comprou, não sei, mas gerou aqueles pontos. O outro 87. No final, o meu grupo, do lado esquerdo, hoje, fez 320 mil e 100 pontos. E do meu lado direito, fez os 309 mil pontos. O meu grupo. Isso, sabe o que vai acontecer? Eu vou ganhar aqui, nesse dia, sabe quanto? 300 reais. 300 reais num dia. Mas isso é na semana? Num dia. Eu posso fazer isso quantas vezes no mês? 25 por mês no mês. Então, vamos ver. Na minha primeira compra, eu comecei com 10 mil pontos. Eu comprei aí minha pasta de dente, meu sabão em pó, e mais alguma coisinha, deu 10 mil pontos. Quanto que isso seria em dinheiro? Calculo, a gente calcula aí numa média de 120 reais. meu lado esquerdo fez 300, a gente viu no slide anterior, e o direito, 300. A partir de 300, sabe quanto eu vou ganhar? Nesse dia? Aí está. Se eu fizer isso cinco vezes no mês, no final do mês, quanto que eu terei? 500 reais. Mas, poxa, você está me falando 500 reais? É, a gente tem que começar pequena. Mas, aonde que eu posso chegar? As minhas compras foram acontecendo, cheguei a 300 pontos, a minha equipe chegando a 300 pontos do lado direito e 300 do lado esquerdo, quanto que eu ganhei no dia, que eu falei lá no slide anterior, ó, 300. Se isso acontecer, vamos colocar de uma forma bem, bem assim, pessimista. Aconteceu isso apenas cinco vezes no mês. Quanto que eu ganhei? Agora? 1.500. Isso já muda alguma coisa? Para mim, muda bastante. As minhas compras foram acontecendo, foram acumulando e chegaram a 17. 700 mil pontos. Isso pode acontecer 25 vezes no mês? Pode. Vai acontecer? Não sei, mas eu desejo. Sim. o meu lado esquerdo fez 700 e o meu lado direito 700. 700 cravado? Não, é aquilo, isso aqui é apenas uma referência, mas a partir dele, nesse dia, quanto que eu ganhei? 625. E se forem 25 vezes que eu, que isso se chama ciclo diário? E se a gente conseguir ciclar 25 vezes no mês? O que que vai acontecer? É só multiplicar 625 por 25. Mas como a gente está tomando como base aqui cinco vezes, apenas cinco dias no mês, uma forma bem pessimista, já está fazendo uma diferença. Eu continuei a comprar, cheguei a 1 milhão e 500 mil pontos. Minha equipe da mesma forma, do lado esquerdo, do lado direito, no dia, eu ganhei 1.200 reais. Para quem começou ganhando 100 num dia e está aqui em um só ganhando 1.200, quem ganhava 500 no mês e agora está ganhando isso num dia, está fazendo diferença, não é? Bem, apenas 5, 6 mil no mês. Vou continuar comprando, cheguei a 2 milhões e 400 mil pontos. A minha equipe também, porque foram chegando mais pessoas, quem chegou foi trazendo, eu também fui trazendo e assim foi feito um grande volume, 2 milhões e 400. Olha quanto eu ganhei um dia 2 mil reais. estou falando até baixinho. Acontecer nesses 5 vezes no mês, 10 mil. E se acontecer 25? Responda para você, eu respondo para mim. quando eu chego a 2 milhões e 400 mil pontos, eu não preciso mais comprar no meu item, no meu nome. Eu já vou ajudar a minha linha descendente, a quem está abaixo de mim a fazer as suas compras. A minha equipe chegando a 6 mil, diário do lado esquerdo e direito, sempre tomando como base os dois lados, olha quanto. Isso é dia, tá? Isso é dia. Vamos lá, no mês. E eu continuo, tá vendo que os 2 e 400 permanecem aqui. Não preciso fazer mais. Basta que uma vez no ano eu faço um no meu ID. Isso aí é importante que eu faça pelo menos um durante o ano no meu ID a partir daqui. Agora, tem uma pergunta. Quando eu estava aqui com apenas 10k, e se eu não comprasse mais nada? Não comprasse pasta de dente, não comprasse escova, sabão em pó para lavar minha roupa, ficasse com a roupa suja, não tomasse banho, se eu ficasse 11 meses sem comprar nada? Se a minha equipe batendo todos os dias 300 pontos, eu ia continuar ganhando? Ia. É bom demais para ser verdade, por isso que tem muita gente que não acredita. Mas aqui está a comprovação, são dados. então vamos continuar. A minha equipe bateu num dia 200 mil pontos, ela cresceu, volumou, isso é verdade? É, porque nós já temos várias pessoas que conseguem chegar a esse ponto. Olha quanto que foi o ganho mensal. Então, eu comecei com 500, agora estou 27.500, batendo 5 vezes só. Continuei com os meus 2.400.000, minha equipe 50.000, olha só, dia, olha só, mês. Então, para quem começou com 100 reais num dia, então, essa renda complementar já vai me fazer realizar alguns sonhos, de formar minha casa, de formar o que eu desejo, que eu queria tanto, quitar aquilo que eu tinha necessidade e morar tenha em algum lugar que seja melhor. E o que que ela faz? Tem outras remunerações aqui, nós vamos aqui partir para o bônus de maestria. Ela tem sete níveis de crescimento profissional. Começa com seis máscaras, que para nós é o nível mais importante que tem no emprego. a empresa entende que o primeiro nível, a primeira maestria que a gente consegue atingir é o mais importante. E ela tem um bônus de 20% de maestria. Olha só o que ela faz. Quando você bate a primeira, a baixinha, a primeirinha, ela remunera mais do que todas as demais. então aqui quando você bate, essa maestria você tem um ganho de 10, ela divide 10% para quem dá de prêmio, fora os demais. E 10 ela divide para os outros seis níveis. Nós vamos ver o que é isso. Então nós vimos lá aquelas pontuações. Então quando eu cheguei aqui a 700 mil pontos pessoal, lembra? Quando eu falei no slide anterior, a minha equipe bateu, minha equipe inteira, 2 milhões e meio, à esquerda e à direita, eu cheguei a Seios Master. Quando se chega a Seios Master, tem-se essa renda média mensal. Isso pode acontecer na primeira quinzena do mês ou na segunda quinzena do mês. Além desse valor, nós ainda temos as premiações que ela vai nos oferecer também, porque nós batemos apenas o primeiro número. E aqui a equipe vai crescendo, vai empolgando, eu vou aprendendo, eu vou ajudando, eu vou ensinando, eu vou caminhando com essa equipe que eu estou convidando para vir. Quando eu formei, ajudei a formar dois Seios Master de cada lado, eu cheguei aqui a Diamond Master com uma renda mensal de 20 a 50 mil. Isso pode acontecer na primeira ou na segunda, sempre assim, pode acontecer na primeira ou na segunda quinzena. E, sem falar, aí as premiações que agora vão melhorando, vou ganhar aqui um valor em dinheiro de mil dólares e mais esses produtos, além desse generoso valor. E essa equipe foi crescendo, eu vou ajudando mais pessoas, as pessoas vão ajudando a outras, isso vai contagiando. Então, quando eu tenho dois Diamantes na esquerda e dois na direita, eu vou chegar aqui a Sharon Rose Master. Isso é possível? Nós temos vários, até convidados que vieram a falar para nós. Quem você conhece de empresários e de pessoas, diretores, presidentes de empresa que ganham isso aqui por mês? E aqui, qual a sua formação intelectual que você tem que exige para que você ganhe isso aqui? Basta que você esteja aqui aprendendo e que ajude a outros a também ganhar. E quando você chega a Diamante, você tem esse valor como também dois mil dólares e aí você já ganha uma viagem para duas pessoas com tudo incluído. Vamos subir, vamos continuar trabalhando, quando eu ajudo a duas pessoas da minha direita e da minha esquerda a chegar a Sharon Rose Master, aí eu chego a Star Master. Aí o meu ganho já fica bem generoso, de 100 a 150, a minha, o meu presentinho, porque eu cheguei a isso, também vai aumentar, ela vai me presentear com 10 mil dólares e agora são quatro pessoas que viajarão, mais três pessoas que viajarão comigo, com tudo incluso, que viajam, viajam do meu sonho, já começam a realizar muitos sonhos. E aí eu quero ajudar mais pessoas a também a chegar a estar Master. Duas da minha direita e duas da minha esquerda e eu cheguei a rolar com esta renda mensal. E isso pode acontecer apenas numa quinzena ou em duas quinzenas e aí os meus bônus aumentarão. Olha só, eu tenho um aluguel de um carro, ganha mil dólares no mês para alugar um carro para que eu possa me deslocar, ajudar outras pessoas, sempre pressando, ajudando outras pessoas. Ela vai me bonificar com 50 mil dólares e vai, aí eu já vou ter um cartão de crédito com 2 mil dólares para fazer compra, para ajudar as pessoas que estão abaixo de mim para que elas também alcancem os seus sonhos, realizem seus sonhos. E também uma viagem para 4 pessoas com tudo pago. Quando eu ajudo a duas pessoas a chegarem a Royal, do lado direito e da esquerda e do lado esquerdo eu chego a Crown Master com uma renda média de, gente, isso aqui parece que não é verdade. Quantas pessoas eu conheço, eu não conheço, no meu convívio que ganha isso. A não ser aquilo que a gente vê na televisão, nas redes sociais, grandes jogadores que têm essa renda mensal. E quando eu ajudo a 2 do meu lado esquerdo para chegar a Crown e a 2 do lado direito, eu chego ao último nível que é o Imperial Master. a empresa tem 13 anos e ela tem 10 Imperials e a última que chegou ao Imperial foi uma senhora, veja bem, uma senhora chegou ao Imperial Master, ela chegou e conseguiu e aqui nós teremos 1 milhão de dólares que nós vamos receber das mãos do nosso senhor, do seu anjo-pai. um carro, nós vamos ganhar esse carro, o Imperial ganha um carro de 74 mil dólares, um carro de luxo, ganha este linda estatueta que representa a empresa e lá nós vamos entender por que é um cisne, talvez lá ou antes, quem sabe, vamos também ganhar uma viagem para 4 pessoas e um crédito de 50 mil reais por mês para ajudar a nossa equipe. Então, esses são os nossos níveis. Além disso, nós temos o centro de educação, mas quem é que tem direito a isso? O centro de educação basta que você bata o primeiro nível que é Seios Master, aí você já tem o seu pré-requisito. Para o centro de educação, a ACME destina 6% do seu faturamento para que tenha esse lindo local com um mobiliário maravilhoso para receber bem as pessoas com um cafezinho, com uma água, com recepcionista, com secretária, com todo o portfólio de seus produtos. Ali você pode levar pessoas para fazer reunião e você também pode, quando fizer as suas compras, pode designar este local para receber os seus produtos. Você ir lá retirar, aqui não faz venda de produto, aqui você vai experimentar os produtos, vai levar pessoas para conhecer o nível dessa empresa. Então, é o centro de educação onde nós vamos ensinar, vamos aprender e vamos demonstrar esse produto. E essa é a cultura da água. Aprecie o espírito. Por que que seu anjo parque entende por apreciar o espírito? Ele entende e isso para ele tem o seguinte significado, que toda pessoa é um ser precioso e ela não deve ser um meio para se alcançar um fim. Nunca devemos ver as pessoas como uma forma de obter lucro. Então, por isso que a átome ela trata as pessoas com o respeito e daí preservar o espírito. O gerenciar a visão, gerencia a sua visão, o seu desejo de crescer, o seu desejo de ajudar as pessoas a crescer. Mas você só pode ajudar alguém a crescer depois que você cresce. Porque nós só podemos dar aquilo que nós temos. Por isso nós temos que olhar para o outro, crescer nessa profissão, nesse trabalho. E aqui nós temos todo o conteúdo para isso. Vamos seguir com fé. Foi o que o Ricardo foi a sua primeira palavra que o Ricardo Sequeira falou. Ele teve essa fé, ele teve esse sentimento dentro do seu coração. E vamos seguir com fé, porque nós temos uma empresa que nos garante, que nos proporciona isso. Mas você tem que acreditar em você. Quando você deixa de acreditar em você, aí tudo vai de água abaixo. E servir com humildade, com o desejo de aprender para poder ensinar. e aqui como nós falamos que a Atom ela vai deixar, nós vamos deixar esse legado até a nossa terceira geração. Olha que coisa maravilhosa. Acredite em você, trabalhe com empenho, dedique-se aos seus sonhos. Essas são as regras da prosperidade. Então seja bem-vindo a Atom, a cultura do compartilhamento, porque nós não fazemos nada sozinhos. Quem acha que vai viver sozinho enganou. E assim nós terminamos este momento de apresentação e no sábado nós vamos ter detalhes de como isso acontece e ensinado assim, de uma forma carinhosa e exaustiva. Pergunte quantas vezes você quiser. Agradecemos a sua presença e vamos prosseguir com humildade, com fé e preservando o espírito. Deu show, hein? Deu show, hein? Obrigada, meu mestre. Eu sinto sua pegada. Deu show. Parabéns, Josi. Oh, minha flor. Obrigada, queridice. Parabéns. Beijo no coração, Irani. Vocês são inspiradoras, viu? Inspiram e me inspiram também. Você é muito especial, muito dedicada. Obrigada, gente. Vamos continuar. É assim que é o nosso trabalho. Sem dedicação a gente não chega lá. Maria Chique. Estou no hospital. Está se dedicando. está no hospital e está aprendendo. Está cuidando e está no cuidado. Ligue. E aí, meu querido, tudo bem? Maravilhoso. Muito obrigada. Lindo, lindo. Valeu, viu? Muito obrigada, gente. E sábado todos nós. Márcio do Rio. Adorei. Obrigada, filhotinho. Deus abençoe a vocês, gente. Então, eu acho que, Maurício, te devolvo a palavra, você e o Ricardo que queira fazer as conclusões finais. Vamos dar um aviso muito bom, excelente apresentação, bem tranquila, bem, com a dicção excelente. Obrigada. Isabel, está aí? Hoje é feriado. Parabéns aí por aqueles que fizeram o esforço de estar aqui. Querendo aprender mais, porque todo dia a gente vai aprender. Então, é importante isso para fazer esse negócio explodir no Brasil. Nós vamos ser muito grandes aqui no Brasil, porque a empresa está vindo muito forte para cá. Então, eu quero dar a palavra agora para a Bebel, que ela vai fazer uma... Sabelo, né? Deixa eu falar primeiro aí, Amor. Que ela vai fazer o anúncio do evento mês que vem. Espera aí, espera aí, Amor. Josinete, quero te dar os parabéns e mais ainda fico mais feliz por você ser nossa Alpilar. Oh, maravilha! Obrigada, que Deus te abençoe. Vamos juntos, tá, Jardim? Não tinha. Bel, é com você, Bel Rodrigues. Valeu, gente, boa noite. Josinete, eu quero te dar meus parabéns. Você passou com uma doçura, com uma simplicidade, e eu tenho que falar do nosso jeito, com uma feminilidade. Olha, amei, amei. Obrigada, querida. Acho que é você que vai ter que dar lá a apresentação para nós, Josinete. está muito maravilhoso, muito. Obrigada, nós é que te agradecemos. Gente, eu estou passando por aqui para reforçar o nosso N.O.S.S.O., nosso evento. Nós estamos colocando como mulheres ato-empreendedoras, mas, meninos, vocês são importantes. Por favor, não fiquem fora dessa. Nós queremos vocês lá aplaudindo a todos nós e nós a todos. Nós somos uma família, tá? Às vezes, eu comento com as pessoas assim, gente, vamos fazer um evento para mulheres. Eu não sei se vocês estiveram aqui numa apresentação, na verdade, foi no Robert Vitório. Estava comentando outro dia isso com o Ricardo. Pareceu um... Eu não lembro qual é a graduação dele, não lembro. E ele ressaltou uma coisa muito interessante que ele falou assim, senhores, são só vocês, são só homens que estão aqui na live? Não sei se alguém vai lembrar dessa live. Foi muito interessante. Tipo assim, lembrem-se de chamarem as suas mulheres. Lembrem-se de chamarem mulheres porque a Atome, os produtos, têm mais foco para a mulher. Mas vocês não estão fora, gente, pelo amor de Deus. Homens, participem do nosso evento. Nós temos recebido alguns áudios, pessoas comentando. Os homens podem participar? Claro que sim, gente. Por favor. Não é clube da Luluzinha. Não é clube. Nós colocamos como mulheres empreendedoras, mulheres atome empreendedoras, porque eu percebi que tem muitos homens que estão muito focados e as mulheres, às vezes, não têm tempo de participar porque estão tratando do filho, porque estão tratando da casa, porque estão tratando de alguma coisa e não estão junto com esses homens. Então, a ideia é que esses homens tragam as suas esposas, familiares femininas, mas que eles participem também. Não fiquem de fora. Por favor. Era isso que eu queria dizer para vocês. Obrigada aí a todos. Dia 14 de maio, todos no Rio de Janeiro estaremos juntos. Vamos fazer uma reunião assim, incrível, bombástica. Aqueles que estão fora do Rio, chamem aqui as pessoas que estão no Rio e estamos juntos, gente. Obrigada. Beijo. Ricardo, vamos deixar o nosso upline hoje fazer o encerramento aí. Fala, Hudson. Manda abraço ao nosso upline Hudson Celeste no palco. Muito bem. Josinete, parabéns para você. Obrigado, pessoal, pela gentileza. Parabéns pela apresentação fantástica. Olha o nome dele. Hudson Celeste. Eu queria ter essa voz desse jeito calmo, tranquilo, definitivamente não consigo, mas que bacana, parabéns, um plano, uma apresentação fantástica, sensacional. Está na lista das tops, sem dúvida nenhuma. E isso que a Isabel está falando, pessoal, esse evento, ele é muito legal. Nós tivemos uma apresentação de um Star Master, não vou lembrar o nome dele, ele é um coreano residente no México há muitos anos. Ele veio para o Paraguai muito novo, do Paraguai foi para o México e lá reside há muitos anos, enfim. E ele teve que ir, o negócio já funcionando no México, ele fez uma viagem para a Coreia do Sul e no prédio que ele estava alguém da Coreia falou com ele sobre o negócio da Atom que já estava no México. Aí quando ele volta, ele já volta cadastrado e começa a desenvolver o negócio. E ele fala exatamente isso que a Isabel está chamando a atenção. Os homens, a gente, pela natureza, a gente vai acabar olhando muito para o negócio, para o business, para a conversa de um a um, para trazer as pessoas, para construir a renda, mas quem vai fazer a divulgação dos produtos, quem vai falar dos produtos para as pessoas são as mulheres, não tenho dúvida disso. Então quando a Isabel fala assim, é um evento com o nome das mulheres, mas os maridos devem estar juntos lá porque os dois vão complementar uma força de trabalho fantástica e os dois vão fazer cada um dentro da sua área, da sua capacidade ali, fazer um negócio grandioso e as mulheres é que vão divulgar os produtos. Imagina eu falando de um esfoliante, eu não vou saber falar, não adianta, não adianta, não vou saber falar. Então eu tenho que trazer a esposa e deixar ela dar essa aula porque ela vai dar uma aula exatamente disso. Vocês estão de parabéns pela ideia do evento, a ideia foi fantástica e eu não tenho dúvida que será um evento recorrente, ele vai acontecer muitas vezes e só o nome dele já é muito forte, já por si só, já traz uma carga de muita força para acontecer sempre. Está de parabéns a Isabel, a Sônia que tiveram a ideia e mais quem teve essa ideia e todas e todos que vão agregar porque isso vai ajudar a fazer o negócio de todos nós grandiosos também. Depois desse plano fantástico, recomendo aquele que estiver, que esteja aqui pela primeira vez, que viu pela primeira vez, faça seu cadastro de imediato, pegue seu patrocinador, faça seu cadastro. Ah, mas eu não entendi algumas coisas, não se preocupe, o cadastro é de graça, você não vai pagar nada, o risco é zero. Faz o cadastro, depois você pergunta para ele, depois você vai entender, compreender um pouco mais. Nós estamos praticamente há 20, 30 dias do início da operação da empresa e vai ser uma explosão, vai ser uma explosão e se você estiver fora, certamente você vai ver essa explosão acontecendo e infelizmente você terá estado fora. Então faça o cadastro porque pelo menos fazendo o cadastro, o que acontecer para baixo da sua rede vai acontecer. Você estará dentro dessa onda que vai levar todo mundo, vai empurrar todo mundo, para um grandioso negócio ao longo desse ano. Boa noite a todos vocês, fiquem com Deus, sucesso e prosperidade. Amanhã não tem apresentação, sábado às 17 horas nós estamos aqui com o treinamento nosso de como ganhar dinheiro com a comissão geral que a gente precisa entender e como posicionar as pessoas da forma correta. Então sábado às 17 horas está comigo e amanhã uma folga para todos vocês descansarem, fazerem contatos e cadastrar mais pessoas. É isso aí, pessoal. Parabéns por esse belíssimo trabalho que tem sido feito por todos vocês. Fiquem todos com Deus e a turma do YouTube também, tem uma turma grande lá no YouTube. São 25 lá no YouTube nesse momento. Tá bom? Não teve lá nem ter feito. Fiquem todos com Deus, pessoal. Exatamente. Boa noite a todos aí. Obrigado. Boa noite, gente. Tchau, Ricardo. Tchau, Ricardo. Tchau, vizinho. Tchau. Boa noite. Boa noite. A próxima. Tchau. Valeu, João. Valeu, Jaismar. Valeu, Ricardo. Valeu, Jaismar. Valeu. Valeu. Tchau, Juju. Tchau, Juju, Magali. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Vamos fazer cadastro. Boa noite, José Ronaldo. Vamos, vamos embora. Vamos fazer cadastro mais.